Os desvios de dinheiro chegam ao valor de meio bilhão de reais. A operação é a quinta fase das investigações de lavagem de dinheiro e superfaturamento das obras da Ferrovia Norte Sul. As empresas que executavam as obras da Ferrovia Norte Sul direcionavam recursos para pessoas e outras empresas através de contratos fictícios, não existentes, de prestação de serviços. Então a gente agora está investigando nessa etapa a segunda fase da movimentação financeira dessas empresas e pessoas para onde foi o recurso. Uma das empresas usadas para lavar dinheiro foi o escritório de advocacia do principal investigado da Operação Trilho 5X, o advogado Eli Dourado. Segundo as investigações, ele tinha sido contratado pelas construtoras da Ferrovia Norte Sul para prestar serviços jurídicos. Em outras fases da investigação, o advogado Eli Dourado chegou a prestar depoimento e não soube explicar quais foram os serviços prestados para que ele tivesse recebido tanto dinheiro das construtoras. A Operação Trilho 5X nasceu de depoimentos dados nas delações premiadas da Lava Jato. Nesta fase foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em Formosa, 2 em Mineiros, 4 em Goiânia e 1 no Distrito Federal. Também foram cumpridos 2 mandados de sequestro de bens, sendo um em Goiânia e outro na fazenda de Eli Dourado, que fica em Formosa, a fazenda Maltizaria, que tem cerca de 11 mil hectares e uma criação de gado. O valor dos bens bloqueados ainda está sendo levantado pela polícia. A pessoa comprou uma fazenda com recursos que a gente considera oriundos do desvio de recurso público ou de pagamento de propina e não registrou no nome dela, o que caracteriza a omissão de propriedade, ou seja, lavagem de dinheiro. Foi sequestrada a fazenda e todos os bens que guarnecem a fazenda, ser moventes, maquinário agrícola e tudo que tenha valor.